Mais da metade das famílias brasileiras tem hoje pelo menos um veículo na garagem. É o que mostra uma pesquisa sobre mobilidade urbana divulgada hoje. O estudo também revela que o brasileiro gasta em média 30 minutos para chegar ao trabalho. São mais de 62 milhões e 800 mil famílias brasileiras que possuem pelo menos um veículo próprio. Os números refletem o crescimento de 8 pontos percentuais em 4 anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A gente verificou que 54% das famílias brasileiras já possuem veículos privados. E está crescendo rapidamente. Para você ter uma ideia, em 2008 eram só 46%. Então a taxa de crescimento dos veículos privados é muito alta. A contrapartida é você ter investimentos na melhoria do sistema de transporte público, na expansão das redes de transporte público, das redes metroviárias, dos corredores de ônibus exclusivos. Segundo a pesquisa do IPEA, o tipo de veículo varia de acordo com a região onde moram as famílias. Na área rural, 33% das casas possuem motos. Já na área urbana, o IPEA constatou que 45% das famílias possuem carro. O analista de sistemas Edmilson Dias Santos faz parte dessa estatística. Morador da região central de Brasília, agora ele está à procura de um carro novo. Com o IPI mais baixo, facilitou mais usuários a comprar com mais facilidade. Com o resultado do maior número de veículos nas ruas, o tempo médio gasto do brasileiro para chegar ao trabalho é de 30 minutos. Este ano, o governo federal anunciou que vai destinar 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana. A ideia é ajudar o país a desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Os recursos vão ser usados, por exemplo, para ampliar as linhas de metrô e os corredores de ônibus nas grandes cidades. Nos últimos dois anos, segundo o Ministério do Planejamento, já foram investidos pelo governo federal 93 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana.